Esse aterrudo é esse, que que é o que é dos mandela? Deixa, deixa ela descer no AK Deixa ela descer no melhor, tá embrasada de lança Ela desce e rebola, rebolendo pros amigos Ripe na bunda gostosa, vem descendo pros amigos Contraindo sua gostosa Sei que tu quer, senta safada Vai novinha descendo e subindo Sei que tu quer, senta safada Vai novinha descendo e subindo Sente a potência no pau penetrando dela Sente a potência na pica saindo Novinha tu quer vem pra trantar No pau ela que se tá Menina se vim na minha reta Você tá ligada que eu vou te furar E ela sabe que é gostosa E tá na intenção de me dar Novinha se vim na minha reta Pânabos se tá Pânabos, 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 Pânabos se tá Pânabos, 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 Pânabos se tá Apaga, apaga tudo Apaga, apaga tudo As mina que do baile gosta de te fuder no escuro Apaga, apaga tudo Apaga, apaga tudo As mina que do baile gosta de te fuder no escuro Deixa, deixa ela descer no AK Deixa ela descer no melhor, tá embrasada de loss Ela desce e rebola, rebolando pros amigos Enfim na bunda gostosa, vem descendo pros amigos Contraindo sua gostosa Sei que tu quer, senta safada, vai na via descendo e subindo Sei que tu quer, senta safada, vai na via descendo e subindo Sente a potência da palpa penetrando dela, sente a potência da pica saindo Sente a potência da palpa penetrando dela, sente a potência da pica saindo Sente a potência da palpa penetrando dela, sente a potência da pica saindo Novinha tu quer vir pra tritar, no pau ela vai sentar Menina se vir na merda, você tá ligada que eu vou te furar E ela sabe que é gostosa e tá na intenção de me dar Novinha se vir na minha reta Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As mina aqui do baile gosta de fudê no escuro Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As mina aqui do baile gosta de fudê no escuro As mina aqui do baile gosta de fudê no escuro As mina aqui do baile gosta de fudê no escuro